Flávia Luíza pergunta o seguinte, eu já ouvi dizer que a palavra bastante, quando concorda com o feminino plural, se transforma em bastantes. Não é por aí. A questão é a seguinte, existe sim bastantes. Ao pé da letra, bastante é o que basta. Água corrente, água que corre. Pedinte, não é aquele que pede. Então, bastante é o que basta, ao pé da letra. Quando eu digo que não há dinheiro bastante, não há dinheiro que baste ou que basta. Não há dinheiro suficiente. E aí o que acontece? A palavra bastante acabou virando, transformando-se em sinônimo da palavra muito, com todas as suas variações. Então, não há muita gente, não há bastante gente. Não há muito dinheiro, não há bastante dinheiro. Não há muitas pessoas, não há pessoas bastantes. Não há bastantes pessoas. Então, o exemplo que você mandou aqui, Flávia, as mulheres são bastantes inteligentes. Não, elas não são bastantes inteligentes, porque elas não são muitos inteligentes, nem são muitas inteligentes. Elas são muito inteligentes. Então, elas são bastante inteligentes. Então, a dica é muito simples. Se eu posso trocar bastantes por muitos, muitas, suficientes, eu acertei é bastantes mesmo. Se eu vou trocar por muito e se só cabe muito, então eu vou usar bastante. Os jogadores estavam muito nervosos, estavam bastante nervosos, porque o time perdeu muitas oportunidades, perdeu bastantes oportunidades, perdeu oportunidades bastantes para transformar a derrota em vitória. É por aí.